Buscar investimentos para levar produtos nacionais ao exterior. Esse empresário quer vender pirarucu em todo o mundo. É uma carne bastante delicada, branca, sem espinha, com sabor bastante interessante. Então a gente acha que tem um nicho de mercado no mundo para esse tipo de produto. Celeiro de grandes oportunidades de negócios, o setor do agronegócio quer atrair cada vez mais investidores. Para isso, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e a Embaixada dos Emirados Árabes no Brasil promoveram uma rodada de negócios entre empresários brasileiros e investidores árabes. Eles querem conhecer em loco esse potencial com vistas a investir em empresas brasileiras e poder ter a garantia do fornecimento dos alimentos e insumos que eles precisam para suas indústrias. O agronegócio brasileiro é responsável por quase 7% de todo o mercado brasileiro no exterior, que movimenta mais de um trilhão de dólares. O setor tem tecnologia e capacidade para crescer na comunidade árabe. Somente em 2016, o Brasil exportou para os Emirados Árabes Unidos mais de 2 bilhões de dólares e importou menos de 400 milhões de dólares, com saldo positivo de cerca de 1 bilhão e 800 milhões de dólares para o Brasil. Vocês têm a melhor tecnologia na agricultura, a melhor terra e um grande conhecimento adquirido ao longo dos anos que faz do Brasil um dos melhores países para investimentos em agricultura. Na primeira rodada de negociações, os empresários brasileiros apresentaram produtos alimentícios com qualidade para competir no mercado internacional. Os investidores árabes têm interesse especial pelas frutas brasileiras, produtos orgânicos, carnes, arroz, milho e também energia alternativa. Os dois lados estão interessados em negócios lucrativos. Muito importante a gente abrir pontes, portas para poder conhecer o investidor externo, para trazer capital, para a gente aumentar a nossa produção e aí poder exportar. Por isso que é importante a gente conhecer o nosso produto junto a esses investidores e eles verem a oportunidade que tem no Brasil com plantas industriais modernas, prontas para poder ampliar e poder abastecer o mundo. Obrigado. Obrigado.